Transcrição e Legendas Pedro Negri Não sei se era o melhor a fazer Ele deve ter ido para esse carro para ver se ele consegue alguma coisa Vamos ver se a gente pega ele Vamos olhar aqui se ele está dentro da casa Não Mas o cara passou aqui agachado Que eu vi Pode estar atrás de um desses carros Vamos ver se a gente pega Vamos dar a rajada aqui Tem uma bazuca ali Não pegou Olha ele Morreu Maravilha Agora a gente tem aqui para a gente Vem bem rápido Rápido Inventário Aqui a gente pega uma bazuca Meu Deus Não estou conseguindo nem pegar de tão emocionado que eu estou aqui De tanta treta que tem nessa porra Vamos lá Pega a parada aqui Comida E vamos largar a madeira Vamos sair daqui Não sei como é que eu estou Tem uns carros aqui Que podem me ser úteis Colocar aqui para ninguém me ver Pegar minha arma normal Minha CP Não velho Quero minha arma de 9mm Ah não Morri velho Que foda Os caras estavam camperando a porra da área Vai se foder Já aparecemos aqui E vamos com Cronômetro rápido Liga o cronômetro Aí Já está tomando Já estou tomando tiro De algum lugar De alguma coisa Eu não sei o que é Vou dar aqui a rajada Com F E ouvir os tiros por aqui Tem que ter muito cuidado Os malucos podem estar aqui mesmo Vou dar uma olhada aqui por cima Olha o cara ali Levanta Quer dizer que eu não matei Fui morto O cara foi morto Por canó no uso Apareceu ali Velho É porque eu estou com um pouquinho de lag Eu acho Como servidor americano Agora tem outro nego aqui Com certeza Vou ficar abaixado aqui Porque eu estou vendo que está vindo tiro Agora de onde? De onde velho Ó Esse tipo de tiro Com certeza é em mim Aonde? Será que é ali? Olha o maluco ali Olha o maluco ali Oi Não morreu? Que susto Morreu mais um Aqui é muito melhor Eu acho que eu vou precisar de Alguma coisa Porque eu tenho que me recuperar Só que estou com medo de aparecer mais alguém ali É muito difícil ficar vivo por muito tempo em Westland Muito mesmo Tem um banheiro aqui Pegar o dinheiro dele Rápido pega Meu Deus velho Tá muito lag essa porra Ó O corpo do cara vai sumir Não Que bosta velho O corpo do cara sumiu Então o outro nem se fala Deve ter sumido também Ó Tem uma caixa ali Pode me ser útil Hum A catiba Nem queria hein A catiba é o que? 65 Tem que ser rápido aqui velho Não tem 65 não? Aqui garoto Beleza Vamos 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 Aí estou com bastante Bastante Agora o problema é que eu estou sem mira né Se tem mira aqui Não tem uma mira que preste Não tem nada não A catiba é muito boa velho Ela tem um alcance de 200 metros Olha isso velho Tá tudo explodindo Ao meu redor Fica aqui atrás dessa pedra Só pra marcar Olha aconteceu alguma queda aqui velho Queda de helicóptero se eu não me engano Hum Foram os caras que explodiram mesmo Eu não estou com minha bazuca mais né Eu já morri Que pena Eles vão subir ali com certeza Tentar flanquear isso aqui Com certeza vai ter nego ali Só não estou vendo ainda Olha ali tem um corpo O caminhão já vai parar com fogo Olha só Um RPG acabou de passar por aqui Esses passos são meus né Quando eu giro o mouse Mais um mato Rápido olha Não tem nada aqui pra mim Só o dinheiro mesmo Vamos pegar Rápido Galera o mapa diz aqui Se a parada está azul É porque provavelmente as forças azuis estão aqui Minha arma é boa velho Se eu acertar um tirinho já foi Fica bem ligado Que deve ter alguém montando base aqui Vem Agachar Vamos ver se a gente vê alguma movimentação diferente aqui Tentar ver aquela janela A planta está na frente Tiros Olha o tanto de tiro galera Está logo aqui na frente Esses tiros Com certeza Por que eles estão atirando? Vocês sabem que estão querendo me chamar Eu vi alguma coisa passando ali Deve aparecer aqui Olha lá o cara Olha lá o cara Já foi Matei o maluco Peguei a rajada agora Deve ter um ou outro ainda Querendo me matar aqui Recarregar a arma E a guerra está sinistra galera Eu acho que a gente capturou aqui A parte da gun store Os caras vão querer invadir É por isso que a gente tem que permanecer no local Ué é um cara ali? Está vivo? Está morto Velho Velho como é que eles estão bombardeando isso tudo Estão bombardeando para ver se mata alguém Olha lá Estão até falando comigo Não sei se é comigo Estão falando globalmente Opa chegou alguém que eu vi buzinando Nossa Eu matei o cara O cara me matou também Puta que pariu O cara chegou muito Ele buzinou para me distrair Filha da mãe Nossa Mas foi foda A gente segurou a onda aqui Durante muito Muito tempo Muito tempo Random Vamos ver Muitas vezes Olha só Olha o cara aqui Olha o cara aqui já O cara morreu para alguém Que eu não sei quem foi Está lá em cima Como é Velho que droga E agora? Eu não posso sair daqui Vou dar aqui para rajada Olha lá Apareceu um aqui Velho Alguém está muito próximo aqui E matou o cara Velho que ele estava caindo Eu atirei nele Mas ele morreu O cara que atirou Com certeza vai vir ver O que ele tem de itens Ali Mais explosões Não se sabe onde Olha lá galera As explosões acontecendo Vamos ver aqui Full base Aqui os caras Devem estar aqui dentro Com certeza Deixa eu subir aqui Nessa escada para ver Onde esses caras estão? Subir mais ainda Nossa velho Agora um snipe aqui Ia ser show de bola O cara aqui O cara aqui O cara aqui Puta que pariu Morreu Morreu Não se sabe onde Mas morreu Não se sabe onde não Ele não sabe como Mas ele morreu Opa O maluquinho aqui Como é que esse cara está aqui Então deve ter alguém aqui em cima Vamos ver se ele tem uma arma Que me interessa Não cacete Fiz errado Fiz errado Inventário Já é melhor que a minha Já hein Pegar os pentes Das balas aqui Aqui é 9mm Deixa eu ver aqui Só tem um pente Fala que tem aqui na mochila Não tem Bom Acho que já dá para matar alguém Com isso O problema é que é no Iron Sight né velho Vamos ver aqui Ó Chegou um barco ali Hum Ia ser bonito hein Dar uns tiros nesse cara Do barco Bora Ah velho Ele vai descer aqui Com certeza velho Ah não Parece que ele está passando só Vou botar aqui Porque pode ter alguém Porque já que tinha um cara morto aqui dentro Não se sabe como se mata um cara aqui dentro né Então pode ser que Alguém esteja aqui Velho Que o cara de Sniper É aqui o cara Ona hein Quantos metros essa porra vai Duzentos e pouco Deixa eu ver aqui se eu Se eu vejo exatamente onde é isso Acho que é aqui Tem um maluco aqui ó Não tem trezentos Eu teria que compensar o tiro aqui E aqui ó Combatente salva vidas Aonde o cara está Tô acarrajado aqui Olha só velho Vocês viram Ih Que filmagem velho O cara está em cima das pedras lá Já estou vendo ele se mexendo Camuflado Você abaixou que ele viu que eu dei um tiro nele Olha lá Um, dois Segura aí Ai, ai, ai O cara de Sniper É, foi foda Mas eu não consegui matar ele Tava muito longe Eu acho que eu tinha que compensar mais Vamos subir aqui Para ver se a gente ganhou uma vantagem Olha a arma aqui Aqui não falta hein Inclusive tem um Sting 9mm Mas nem precisa Tô vindo um carro Olha lá Tá vindo para cá Será? Será que ele vai descer ali? Hum Maravilha Tá vindo galera Tá vindo Vamos ver se a gente pega Ou se a gente fura os pneus dele Olha lá Vamos ver Rápido Ai, ai, ai Tão brocando, tão brocando Não, 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 não E a foda Foi Que pena Alguém me ajudando Seja a posição Tinha com certeza Alguém camperando aqui também Aqui é o jogo dos campers Não tem jeito E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Acho que já houve uma evolução Gritante dos últimos dois Para esse Espero que vocês tenham gostado Então se você gostou Dá joinha favorita Compartilha nas suas redes sociais Me adiciona no Facebook E a gente bate papo super legal E se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir também A página do Donz No Facebook Que é por onde eu te enviar meus vídeos É isso aí galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Abraço Fui Fui